Oi, lindinha. Tudo bem, 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 tudo bem. Como você está, meu amorzinho? Que bom. Que bom que você tá bem, porém um pouquinho cansada. É, eu sei que você tá cansada, que você teve um dia muito cansativo, seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja na sua casa, eu sei. E é por isso que eu vim aqui hoje cuidar dos seus cachinhos lindos e com produtinhos pra cachinhos, tá bom? Eu sei que você adora quando eu faço um cuidado extremo com os seus cachinhos, eu sei o quanto você ama e valoriza eles, então por isso que eu vim aqui cuidar. Você é muito importante pra mim, tá bom? Então coloca o seu fonezinho de ouvido, deite-se em um lugar bem confortável e let's go. Ó, vou mostrar pra você a máscara maravilhosa que eu tenho aqui, que eu vou cuidar do seu cabelo hoje. Seu cabelo tá precisando de uns cuidados. E esse daqui é um creme pra pentear cachinhos sem nó da Salon Line. Então assim, né? Olha que delícia, garota. É um gostinho. Gostinho não, porque eu ainda não comi. Mas é um cheirinho de morango. Sabe, suspiro de morango. É, esse é o cheirinho desse produto que eu tenho aqui, só pra cuidar do seu cabelo. Eu espero que você adore, tá? Adore. Mas ó, vamos começar. Eu vou umedecer o seu cabelo. É, porque assim, a gente vai finalizar ele e ele precisa de um pouquinho úmido, né? Então deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo. Deixa eu separar o seu cabelo pra gente começar. Eu vou começar com essa partezinha aqui, ó. Que ela é linda. É. E pegar a metade aqui também, do outro lado. Separando bem, né, linda? Separa, separa, separa. Ok. Ó. Vamos agora descer esses cachinhos. Tem aqui essa aguinha maravilhosa, que vai deixar seu cabelo perfeito, tá? Vamos começar a gata. Ó. Vou amudecer aqui primeiro. Essas peixinhas aqui, elas precisam também úmidas. Pra gente conseguir finalizar e deixar eles bem definidos, né? Ai, que coisa fofa. Obrigada, Tami, por você deixar o cuidado dos seus restinhos. Tá bem úmidos, né? Agora vamos do outro lado. Deixa eu separar aqui. Vamos lá. Que passa bem, ó. Só mais um pouco aqui embaixo. Só mais um pouco aqui embaixo. Pronto. Não tô nem acreditando que eu tô cuidando pra você. Agora vamos escovar. A minha super escova. Sabe o que eu amo, né? Vai. O mais lindo de tudo é que quando você pinteia os seus cachos, e depois que você pinteia os seus cachos, e depois que você larga a escova, eles voltam a ficar cacheadinhos. Acho tão lindo. Aqui. O mais lindo de tudo é que você pinteia os cachorros, que você pinteia os cachorros 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 que você pinteia os cachorros. As pontas, né? Agora aqui As pontas, né? Pronto, meu amor Vamos agora usar o creme de pentear Eu adorei também as cores E esse produtinho aqui é da Salon Line Perfeito Apaixonada nessa textura Olha isso Vamos usar agora Pra passar nos seus cachinhos Deixa eu passar nos seus fios do seu cabelo Isso Muito bem Você tá vendo como ele já fica lindo? Tá ficando mais hidratado Olha só Vou passar agora aqui assim, ó Bem nas suas fechinhas De cada cabelo Assim, ó Com o dedo até aberto Para o produto Entrar bem Ai, sério Ai, sério, que delícia Cheirinho de suspirinho de morango Mexi bem, né? Mô Tchau A A Agora, vamos enrolar os seus cachinhos, para eles ficarem bem definidos. Aqui desse lado. Agora, aqui desse outro lado, vamos enrolar aqui, que coisa linda, linda, linda. Aqui desse lado. Olha, 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 olha. Os seus cachinhos estão ficando tão definidos. Estão ficando lindos. Aqui em volta. Aqui, olha. Isso. Aqui na sua branca. Olha, 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 olha. E aqui agora. Aqui. tá um muito bem ok plausible غ inhale q qu qu e desthow l'am take hgal 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 l800 hgal vamos passar mais um pouco já aqui, fazendo os seus cachinhos voltarem mais hidratados, mais lindos que lindo, agora aqui na frente e aí, ó, é o seguinte você vai ter que esperar secar agora é, vai ter que esperar secar pra ele fixar bem no seu cabelo é, e aí você vai ver como o seu cacho vai tá mais hidratado, sem frizz brilhoso e cheiroso que bom que você gostou eu passei nele inteirinho até aqui embaixo nas pontinhas e ele ficou lindo ficou perfeito que bom que você gostou não esquece de deixar seu like comentar no vídeo é muito importante seu comentário pra eu saber que você tá gostando ok? I love you é